Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de programação web com Java. Antes de eu iniciar a videoaula, gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal. Então, para se inscrever no canal, basta apertar aqui o botão inscrever-se. Depois disso, não esquecer também de a cada videoaula que você assistir, lembrar de marcar o seu gostei, que é esse sinal de joinha aqui. E para quem quiser depois baixar os códigos do projeto, todos eles estão postando ele no GitHub, então é só você apertar o botão follow, onde você pode visualizar todas as minhas atualizações e, além disso, baixar também os códigos-fonte das aulas. E gostaria de deixar o meu agradecimento ao Ângelo Hidekinoda. Ele me procurou querendo patrocinar um conjunto de aulas referente ao componente Scheduler. O componente Scheduler é o componente famoso Agenda, esse componente aqui. Ele me procurou querendo que eu gravasse algumas videoaulas explicando o funcionamento do componente. Aí, então, eu combinei com ele que eu ia fazer o seguinte. É, então, não esquecendo, né? Anjo, deixo aí o meu agradecimento para você e você que está assistindo aí a videoaula, se quiser tornar-se um patrocinador, basta entrar em contato comigo. Então, o que ele queria? Ele queria aprender a trabalhar com esse componente de agendamento. Em conversa com ele, então, eu achei legal, a gente gravou já algumas videoaulas que foram patrocinadas pelo Gola Santos. Não sei se vocês vão lembrar, foi a videoaula de fluxo de caixa. Só que ele patrocinou, se não me falha em memória, umas duas aulas. Aí, o pessoal aparentemente não se interessou muito, então deu uma parada, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar para continuar as videoaulas que o Gola tinha iniciado a patrocinar e para mostrar o assunto que o Ângelo quer. O que eu sugeri para ele? Que nós fizéssemos o abertura e fechamento de caixa usando o Schedulon. Então, é isso que a gente vai fazer. Quando eu quiser abrir o caixa, eu vou clicar no dia, abro o caixa, aí vai aparecer caixa aberto. E aí, depois, ou seja, depois eu listo quais são os caixas que foram abertos. Beleza, então. Então, vamos começar. Uma das coisas que o Ângelo pediu é que eu tivesse vários campos, porque o exemplo que ele vai fazer, ele vai ter até caixa de seleção, ele vai ter chave estrangeira. No meu caixa, inicialmente, eu não tinha nenhuma chave estrangeira. Por exemplo, eu tinha a data, eu tenho o código, que vem do generic domain, eu tenho a data de abertura, a data de fechamento e o valor de abertura. Tá, só que aqui não tem nenhuma chave estrangeira, porque eu tinha feito um exemplo bem simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma chave estrangeira no caixa, para que daí nós consigamos fazer o que o Ângelo quer, que ele quer que também tenha uma seleção, por exemplo, de usuário. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é a gente mostrar os funcionários, né? Eu quero saber qual foi o funcionário que abriu o caixa. Isso daí, e depois eu posso também mostrar quem foi o funcionário que fechou. Então, às vezes, até põe efeito de log. Então, para a gente ter uma chave estrangeira, eu vou fazer uma modificação no nosso projeto. Então, aqui, para ganhar um pouco de tempo, eu vou lá no domain do... Vou copiar só para lembrar aqui. Deixa eu pegar algum aqui, por exemplo, produto. Então, a chave estrangeira, eu já expliquei para vocês, é o main to one com join column, beleza? Só que eu não posso colocar no able false ainda, porque se eu colocar no able false, eu tenho já alguns registros cadastrados no banco. Aí vai me trazer problema. Então, vamos lá, então, ó. Vou vir aqui no caixa. Então, eu vou vir aqui e colocar private, funcionário, private, funcionário, funcionário. Beleza. Então, eu vou colocar o main to one para dizer que ele é uma chave estrangeira, ou seja, é um para muitos ou muitos para um. E vou colocar o join column. Eu vou colocar o no able false, só que é o resultado final que eu quero, mas a gente vai ver depois como melhorar isso. Então, eu coloquei aqui no able false. No able false é que o meu funcionário, ele é obrigatório, ou seja, ele não é opcional. Então, eu vou vir aqui e colocar get, funcionário. Vou colocar set funcionário. Beleza. Fiz, então. Agora, eu vou ter que rodar o projeto para criar esse campo. Então, vamos lá no hibernate cfg. Vamos lá. Acha o hibernate cfg no seu projeto. Confirma se ele está update, no caso, deixa eu ver o meu. Vou confirmar. O meu já está update, então eu não vou precisar alterar. Se o de vocês estiver validate, não esqueçam de colocar aqui o update. Ou pode pôr o crate também, só que lembrando que o crate vai apagar os dados. Aí, eu vou pegar algum teste aqui meu, só para rodar. Eu vou pegar aquele teste nosso mesmo, que só conecta e desconecta. Que é o hibernate util-test. Eu vou rodar ele só para ele gerar as tabelas. Então, aqui, botão direito. Run-S, JUnit Test. Algumas coisas eu estou indo rápido, porque já são pré-requisitos do curso. Beleza. Ele falou aqui que rodou certinho. Diz que criou. Vamos confirmar aqui se ele criou mesmo. Deixa eu dar um update. Não, cadê? O caixa aqui. Vamos confirmar. Deixa eu fechar essa. Fechar essa. Aí, ele criou para mim. Ele criou o funcionário código. E ele botou zero aqui. Por que ele botou zero? Eu não tenho funcionário zero. Se você ver, eu tenho funcionário um. E tenho funcionário dois. Ele botou funcionário zero para ele conseguir criar. Se não, o que ia acontecer? Esse campo ia ficar nulo. Como ele ia ficar nulo, o que ia acontecer? Ele ia, no caso, dar problema na criação. Então, por isso que ele ficou zero. Mas, se você olhar na estrutura dele aqui. Deixa eu pegar a estrutura. O table inspector. Não, não é esse aqui. O alter table. Vou pegar aqui o caixa. Vou pegar o alter table dele. Para a gente ver. Então, ele criou aqui. O funcionário código como não nulo. E aí, o problema. Olha o que aconteceu. Ele não criou chave estrangeira. Por que? Porque não existe funcionário zero. Então, antes de criar. Vamos fazer o seguinte. Vou voltar no caixa lá. Vou voltar no caixa. Então, tomar cuidado, às vezes. E vou deletar esse campo. Opa. Vou deletar esse campo aqui. Então, deixa eu dar o botão direito aqui. Delete. Vou mandar aplicar. Beleza. Então, vamos seguir os passos que eu vou fazer. Toma cuidado. Principalmente com nulo ou não nulo. Então, primeiramente. Eu vou criar ele como no able true. No able true quer dizer que ele vai ser vazio. Então, beleza. Botão direito aqui agora. Vou rodar. JUnit teste. Então, beleza. Ele diz que rodou certinho. Rodou. Vamos lá. Agora, abrir de novo a nossa caixa aqui. O alter table para a gente ver. Aí, ele criou o funcionário código. Ele não está marcado não nulo. Ele criou a FK certinho. Lembra que ele não estava aqui. Agora ele criou. Aí, o que eu faço? Se você já tiver algum dado. Vem aqui, então. E digita na mão. Então, eu vou colocar aqui. Esse caixa aqui foi aberto pelo funcionário 1. E esse caixa aqui foi aberto pelo funcionário 2. Manda aplicar. Manda aplicar. Ok. Finish. Aí, beleza. Apliquei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou alterar na mão a tabela. Então, botão direito no caixa. Alter table. Vem aqui, ó. No funcionário código. Marco not null. Dá apply. Dá apply de novo. Pronto. Acertei já no MySQL. Aí, depois eu venho aqui no Hibernate novamente. E aonde estava true, eu coloco falso e falando que ele é obrigatório. Há alguém para falar. Nossa, Sérgio. Que trampo. Não dava para eu ter dado um crate direto? Sim. Poderia ter dado um crate direto. Só que o meu sistema, ele já está com alguns dados que eu não quero perder. Ou seja, ele está em produção. Então, eu não quero. Quando o sistema está em produção, você não quer perder os dados. Você quer manter os dados. Foi o que aconteceu. Se você quiser manter os dados, você vai ter que fazer dessa forma que eu fiz. Tem uma outra opção que você poderia ir no MySQL. Cria o campo. Cria a chave estrangeira. Aí, você vem no Hibernate e só coloca a anotação. Também. Fica a seu critério aí da forma que você quer criar. Mas ficou então aí como sugestão para vocês verem o ajuste. Então, beleza. Agora, se eu rodar o Hibernate útil, ele não vai criar mais. Mas ele está passando na validação. Ficou verde. Se porventura o seu JUnit ficar vermelho, quer dizer que alguma coisa aconteceu errado. Então, beleza. Então, esse é o primeiro ajuste que eu vou fazer para a gente estar, então, dando início aí ao que o Ângelo me solicitou. Para não misturar os assuntos, eu vou deixar essa parte do ajuste, então, em somente nessa videoaula. Na próxima, então, eu começo a fazer a explicação do componente. Faço esse ajuste, então, para vocês conseguirem seguir, então, as próximas aulas. Então, novamente falando, não esqueçam de se inscrever. Não esqueçam de dar o seu gostei. Não esquecer também de depois baixar os códigos lá no meu GitHub. E, novamente, deixando meu agradecimento aí para o Ângelo. Pois graças a ele que está sendo possível realizar essas aulas. Então, é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula, onde eu vou, então, estar fazendo a parte de tela usando o componente que o Ângelo solicitou. Abraços.